É bom viver, estar completo e ser feliz Falar de amor e ouvir de perto o que Ele diz O olhar tem alto, os pés no chão, a paz de Deus no coração É bom viver, segura em Suas mãos Só quem conhece a Deus vai muito mais além Tem sempre o Seu amor quando a tempestade vem O olhar tem Onde Deus vai muito mais além Tem sempre o Seu amor quando a tempestade vem É bom viver, estar com Deus é ser feliz Reconhecer, andar e crer no que Ele diz O olhar tem alto, os pés no chão, a Sua paz no coração Tão bom viver, segura em Suas mãos 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 Tão bom viver